Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos anos tornou-se regra termos vagas de concursos para médicos do SNS por preencher. Por exemplo, o último concurso para a contratação de médicos de família ficou com 150 vagas por ocupar, o que corresponde a 34% das vagas postas a concurso. Tudo isto numa altura em que mais de um milhão de utentes está sem médico de família, em que o SNS perdeu mais de 800 médicos durante a pandemia e em que apenas 28% dos médicos do SNS trabalham em regime de dedicação plena. Mas que razões justificam esta perda de recursos? Falta de médicos e de formação não é o caso. Falta de sentidos à carreira profissional e da logização remuneratória, claro que sim. Se o objetivo é fazer com que os profissionais fiquem no SNS, se é fazer com que mais profissionais venham para o SNS, se é fazer com que haja um aumento substancial de profissionais que optem pelo regime de dedicação plena, então são precisas efetivas resoluções para o efetivamente diagnosticado. O Orçamento para 2021 não tem medidas concretas de resposta a estas permitas necessidades. Antes, pelo contrário, até dá passos atrás. A dedicação plena que já vigorou nos anos 90 e esteve prevista no Orçamento para 2020, agora desapareceu. Por isso, o Bloco de Esquerda apresenta esta proposta de alteração simples e eficaz. Dedicação plena obrigatória para quem chefia ou coordena serviços e ou departamentos e opcional para todos os outros profissionais. Como contrapartida a esta exclusividade ao SNS, são criados como incentivos uma majoração de 40% da remuneração e a redução progressiva do horário de trabalho a partir dos 55 anos de idade. O Bloco de Esquerda tem dito em todo este debate orçamental é que se não houver medidas para cativar e fixar profissionais do SNS, mais uma vez os anúncios propagados pelo Governo ficarão sem qualquer efeito prático. Senhoras e Senhores Deputados, não estamos a falar de um problema circunstancial, por ventura, agravado pela pandemia. É uma questão estrutural que precisa de respostas consolidadas e consistentes. O programa deste Governo perdeu a adoção de novos modelos de organização de trabalho baseados, entre outros, na opção pelo trabalho em dedicação plena, que também está previsto na Lei de Bases de Saúde aprovada em 2019. Não se entende por que razão o PS, o Governo, não quer aplicar esta medida, queria-me mecanismos de garantia para a fixação de profissionais do SNS. É caso para perguntar se preferem manter contratos precários de 4 em 4 meses, renováveis ou não, como acontece com os enfermeiros e enfermeiras, ou teimar em dar continuidade à subcontratação com empresas de aluguer de mandobra médica. Senhores e Senhores Deputados, é tempo de passar do anúncio à concretização, ou seja, deixar de fazer anúncios e concretizar medidas. Muito obrigado.